Música É importante manter sempre o foco, saber de onde você saiu, de onde você está no momento e para onde você quer chegar. Então a gente tem essa coisa assim de estar sempre um se policiando, o outro, eu, o Minotauro, o resto de toda a equipe. Falando do Minotauro, ele teve aqui semana passada, a gente assistiu junto um vídeo que você chora na vitória dele, foi emocionante. E o Minotauro é gente boa também, você é baiano? Não, eu não, eu sou paulista. Você é paulista? É. Ah, já pegou. Nação do vento, eu sou paulista, eu sou o meu doente. My name is Spiderman, 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 Spiderman. O W75 nasceu, Anderson, o lutador de São Paulo a Curitiba, tudo iniciou, sem pensa, o que estaria por vir, o melhor dos treinador, Fabio no mochilo. E começaria a andar, Undersstar, topo do mundo é metal, UFC, conheceria a nigga, o maior dos lutador do walkie, todo nigga. Spider-Man, 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 Spider-Man. Dois mil e cê começou, 28 de junho trotar, UFC, Cri-Live em primeira luta, quarenta e nove segundos acabou, avançar dois mil e cê ligou. Catorze de outubro, nigga, UFC, 64 trotar, Richard Franklin, Anderson, Star, Missão dada, Missão cumprida. Catorze de outubro, Anderson Silva, Dan Rose, Franklin, Anderson Silva, Anderson Silva, is the new middleweight champion. Spider-Man, 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 Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, 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 Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Vou voltar inteiro para minha casa, não tem dinheiro, não tem fama, não tem cinturão, não existe nada, mas o mais importante é que eu voltar inteiro com minha família. Para eles eu vou sempre ser o campeão, não interessa se eu estou com cinturão ou não.